e fala galera aqui do canal só para curiosa quer que fala rj nós já estamos aqui ó mostrar aqui para vocês hoje domingão né os carros aqui nós estamos aqui no banho bem bacana gente aí nossa viatura entendeu hoje nós estamos aqui para curtir um domingão entendeu mostrar para vocês o que o banho banho vitória deu nessa fazenda que super legal gente fazenda bem bacana onde o proprietário deixa a gente vir para te curtir com a nossa família um domingão entendeu então acompanha aí este vídeo e eu se inscreva nosso canal você ainda não é inscrito compartilhe nosso vídeo para todos os seus amigos familiar então aqui na margem da beira gente tá margem aqui da pia aqui ó entendeu é esse banho bem bacana gente ali ó ponte sobre o rio pelo rio garapé vitória então o nome do bem é vitória a fazenda vitória então eu vou estar mostrando para vocês toda aí é o banho bem bacana bem legal para você vir curtir com a sua família então é se inscreva no nosso canal entendeu ative sininho para você não perder nenhum vídeo e compartilhe para todos os seus familiares e deixe seu like gente é isso aí mostrar aqui para vocês aqui o banho bem legal bem bacana e é isso e aí e aí